Olá, que legal o slime. Vai mergulhar o carrinho? Ah! Um dinossauro! Vai! 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 Vai pôr o carrinho! O carrinho do slime! Vai! 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 Carro azul! Slime verde! Agora eu mexendo com a régua! E o dinossauro! Ah! Essa coisa é verde! É a casa do dinossauro! O dinossauro estava dentro do slime! Ah! 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 Vamos lá. Tchau!